Já temos academias em 11 países, portanto é uma honra, é um orgulho, é passar um pouco os valores do que é o Paris Saint-Germain, é fazer crescer a marca Paris Saint-Germain, é esse o objetivo do clube e para isso fui convidado como embaixador das academias e portanto dar a oportunidade a todos os miúdos que quiserem jogar com a camisola do Paris, digamos assim, o grande objetivo não é formar jogadores para a primeira equipa do Paris, é óbvio que se acontecer algum dia, algum miúdo, sair de uma academia melhor, será muito bem-vindo e será um orgulho para todos, mas não é esse o grande objetivo. O clube tem vindo a crescer há 4, 5 anos para cá, desde a entrada do novo presidente, tem investido muito no clube, o Paris sempre foi um grande clube, hoje em dia tem uma grande equipa, tem uma equipa com qualidade para disputar qualquer prova que entre para poder, para poder ganhar, portanto a Liga dos Campeões é uma competição que todos nós sabemos, existe grandes clubes, há muitos candidatos e o Paris é um deles também.